Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para conhecerem a minha penteadeira. Eu sei que a maioria de vocês tem muita curiosidade de saber como que é a nossa penteadeira, o que que tem nela, se tem maquiagem, se tem pouca maquiagem, o que que tem. Eu já quero deixar bem claro pra vocês, assim, como todo mundo fala. Eu não tô fazendo esse vídeo pra poder mostrar o quanto de maquiagem que eu tenho. Eu trabalho com isso, eu trabalho com maquiagem, então a quantia que eu tenho é necessária pro que eu trabalho e pro que eu faço, tá bom? Então eu quero deixar aí certinho pra vocês. Muitas das coisas eu ganho, então nem tudo eu compro. A maioria das coisas que eu tenho aqui foi que eu ganhei. Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês possam conhecer o meu cantinho. Eu já tenho um vídeo aqui, bem antigo, de quando eu mostrei como que era o meu cantinho, o que que eu tinha de maquiagem. Vou deixar linkado aqui pra vocês, é bem antigo. Então agora que já tá a minha penteadeira tudo certinho aqui, eu quero mostrar pra vocês as novidades que eu tenho, tudo que eu tenho na minha penteadeira, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Bom meninas, então eu vou começar mostrando tudo que eu tenho aqui em cima, então, da minha penteadeira. Olha, deixa eu vir aqui pro ladinho pra vocês poderem ver. Então eu vou mostrar de pertinho também pra que vocês possam acompanhar, tá bom? Desse ladinho, perto da mesa de computador, eu tenho essa velhinha, eu comprei ela na Textil e ela vinha com vidro super bonitinho, tinha um vidrinho aqui nela bem bonitinho, só que sem querer eu deixei cair no chão e aí quebrou. Então eu deixo ela aqui queimando um pouquinho, porque exala um cheiro muito gostoso e ela, por mais que esteja sem o vidro, ela ainda continua bonitinha, ela dá um climinha legal. Bom, então aqui eu deixo as minhas maquiagens do dia a dia, assim, tudo que eu uso, sabe? Eu deixo já em mão pra que eu possa pegar, não precisar ficar abrindo o gaveto e fechando o gaveto. Então eu tenho esse vidrinho de acrílico aqui, ó, que ele é separadinho. E nessa partezinha da frente, deixo meus batons líquidos. Esses aqui são tudo dailos, tem Max Love, tem NYX, tem outro da Max Love aqui. Aqui também tem esse contorno da Avon, que é uma base em bastão. Então nessa partezinha da frente, deixo os meus batonzinhos líquidos. Aqui nesse cantinho, eu deixo um primer. Esse primer aqui é da Body Minerals, então eu deixo aqui também, eu gosto bastante dele. É a Mega Cílios da Avon, tem o BB Cream da Avon aqui também, que eu gosto dele. Aí aqui eu tenho, esse cantinho é mais Avon. Tem a máscara Drama, tem a Big Impact da Avon também. Bom, então nessa partezinha de trás aqui, eu deixo esse quartetinho que eu recebi da minha parceira Flor Feminina. É um quartetinho de corretivos, então eu deixo aqui. E deixo as minhas bases, eu tenho essa aqui da Stel Foundation, que eu gosto bastante dessa base. É uma base que eu comprei no Paraguai, mas ela é muito, muito boa, gente. Ela tem uma cobertura muito legal, depois eu vou mostrar ela pra vocês. Essa é a Ivory 1. Tem base BB Cream da L'Oreal aqui também, que eu gosto bastante dele. Esse é o Claro. Eu tenho aqui algumas amostrinhas de loção hidratante também, que eu gosto de deixar aqui. É da Body Store, que eu gosto de deixar aqui só pra gente poder, se eu tô com muita pressa e tal, já pego o hidratantezinho que tá aqui. Tenho esse leitezinho de cabra também, que é a loção hidratante da Body Store. Aí aqui eu tenho a minha máscara Decolossal, que eu deixo ela aqui pertinho também. Tenho também a base da MAC aqui, a Matchmaster. Acho que é assim que fala, Matchmaster. E a minha é a 1.5. Eu gosto bastante dela, ela dá um acabamento bem pesado na pele. E por último, nessa partezinha do meio, tenho essa paletinha aqui que eu recebi da SB Makeup, que é uma paletinha de corretivos também. Ela já tá quase no finalzinho, ó. Esse ladinho aqui já acabou e essas aqui já estão bem usadinhas. Ó, nesse cantinho aqui eu deixo as partezinhas de corretivo, lápis, essas coisas assim. Então é basicamente isso que tem nesse acrílico aqui, que eu deixo aqui em cima. Já nesse copinho da Avon, eu deixo os meus pincéis de olhos, ó. Então eu deixo todos os pincéis que eu uso de olhos aqui. E nesse potinho aqui de acrílico, eu deixo os meus pincéis de face. Então, ó, não tenho tantos pincéis, tantas coisas assim, mas pra mim isso aqui já é o suficiente, tá? Já dá pra eu usar tranquilo. Vindo aqui um pouquinho pro lado, eu tenho essa caneca que eu ganhei de uma amiga minha, a Sandra da Rosa Chiclete. Ela trouxe pra mim super linda essa caneca, gente. Olha que coisa linda. E eu deixo aqui em cima também. Eu tive... eu fiquei até com dó de tirar da embalagenzinha que ela me deu. Eu deixei do jeitinho que ela me deu aqui e deixo aqui em cima. Já aqui, eu tenho um espelhinho pequenininho de mão que eu sempre uso. Como vocês sabem, eu não tenho espelho lá atrás. Então eu deixo esse pequenininho pra usar mais perto. Essa partezinha ali atrás, ó, que vocês estão vendo, é da minha bonequinha que ficava atrás da porta que caiu. E vindo um pouquinho mais pra cá, tem um espelho grande. Aqui, olha. Oi! Tem um espelhinho grandinho aqui. Então eu deixo esse grande e o pequenininho juntinho, tá? Um do ladinho e um do outro, porque aí eu sempre tô usando os dois. Eu deixo esse copinho aqui porque eu quero fazer um dye com vocês, por isso que eu deixei aqui. Tem o meu copinho de água, que eu também deixo aqui do ladinho. E pra cá tem os organizadores que eu ensinei vocês a fazerem. Então eu deixo o cotonete nessa partezinha, algodão. E aqui tem alguns esmaltes que eu deixo aqui só pra decorar também. Então, meninas, é isso que eu tenho aqui na partezinha de cima da minha penteadeira, tá bom? Então nessa primeira gavetinha aqui, eu deixo basicamente tudo separadinho assim pra eu ter noção de como que tá. Eu deixo divididinho assim. Nesse potinho aqui que eu coloquei, eu tenho blushes desse lado. Então eu tenho aqui blushes da MAC. Ó, tem dois blushezinhos da MAC. Tenho um pozinho compacto que eu uso como contorno da Dylos. Tenho esse aqui da OG, que eu acho super bonito também. Tenho aqui outro iluminador facial, esse é do Duda Molinos, que tá super novinho. Tenho esse blush da Impala. Blush da Impala, que ele é de bolinhas, olha. Ele é várias bolinhas. Esse aqui eu não uso tanto porque ele é muito pigmentado. Aqui eu tenho o Cabana Boy, da The Balm. E tenho o Ola da Benefit. Então desse ladinho aqui eu deixo os meus blushes, não são muitos blushes. E aqui nesse cantinho eu deixo os pós, tá? Então vou começar aqui de trás agora. Eu tenho esse pozinho da Renew. Que ele é um tom mais escuro do que o tom da minha pele. Mas eu deixo aqui se caso eu tiver bronzeada, alguma coisa assim. Tenho esse pancake branco também pra fazer Halloween. Aqui eu tenho um pó super bonito da Impala, que ele é cheio de glitter. Olha que lindo esse pó, gente. Ele é cheio de glitter. Muito bonito, fica lindo em noivas. Então eu deixo ele aqui também, quando eu quero fazer alguma coisa diferente. Aqui eu tenho um blushzinho pequenininho que não coube ali. Então já coloquei aqui. Esse é um bem antigo da Avon, mas eu gosto dele. Eu deixo na minha bolsa de vez em quando. Tenho aqui também esse pozinho da Bar Minerals, original. Esse aqui é o W20. Eu gosto bastante dele também pra colocar na parte dos olhos. E aqui o meu pó que eu uso todos os dias, que é o do Marcelo Beauty. Que ele é um pozinho solto assim, ó. Então eu deixo aqui e eu passo ele com... Esse meu é o Beige Natural. E eu passo ele com a esponjinha do Duda Molinos, que eu gosto bastante. Já nesse cantinho aqui, ó, nesse recipiente. Então aqui eu deixo algumas sombrinhas unitárias. Essas partezinhas de trás são sombras unitárias. Aqui eu tenho alguns glitters. Tem um corretivo da Impala aqui também, que ele é pequenininho. Então resolvi deixar aqui. Aqui eu tenho um delineador em gel. Então eu tenho três delineadores em gel aqui. Tenho esse, que é o 02, que eu recebi da Flor Feminina. Tenho esse Megan, da Euphoria, que ele é um pretinho também, olha. Deixo aqui, eu acho ele super bonitinho. Tenho esse da Tango, que ele é marrom. Ele é um lado marrom e o outro lado preto. Também acho ele super legal e deixo aqui. Aqui tem glitter. Tem glitter da Contém 1 grama. Tem glitterzinhos da Lamey. Tem outros aqui sem marca. Aqui tem algumas sombrinhas unitárias, ó. Tem essa sombrinha. Eu acho que ela é um duo ou é unitária. É tipo um duo, ó, da Natura, que eu gosto bastante dela também. Só que ela faz muita sujeira. Tenho duas sombrinhas da By Minerals. Uma é dourada e a outra é meio rosadinha, um rosa antigo. Tem uma sombrinha unitária da MAC, marronzinha. Essa é a marronzinha da MAC. E aí tem aqui um glitter da Colos e um apontadorzinho, tá? Então nessa partezinha aqui eu deixo separadinho assim. Já nessa partezinha eu deixo três coisas. Eu deixo o primer de olhos. Esse primerzinho de olhos da Lorac. Então eu deixo aqui. E deixo duas colinhas. A preta da Yenvy. E deixo essa branquinha da A-Shell's. A-Shell's. Acho que é assim que fala. Que eu gosto bastante também dela. Ela cola muito, 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 muito. Então nesse espacinho eu deixo esses três. Já nesse espaço eu deixo batons. Então aqui eu deixo todos os meus batons. E nesse cantinho alguns gloss. Então eu tenho batom da Vult. Batom da Trata. Maybelline. Quem disse Berenice. MAC. Tem Vult de novo. OG. Tenho esses aqui que eu recebi bastante da Yang Feng. Ah, e tem mais alguns aqui da Zamp. Tem outro da quem disse Berenice. Aí aqui tem um gloss da Tango. Outro gloss da Tango. Tem esse glossinho aqui da Jordana. Que também é legal. Miss Rosé. Então eu vou deixando os meus glosses tudo aqui. Tem um batonzinho da Avon aqui também. Perdidinho. E tem outro glossinho da Tango aqui. Então meus glosses eu deixo nesse cantinho. Pra ficar separadinho. Ó, já nesse cantinho aqui atrás. Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho. Mas nesse canto de cá eu deixo o lápis. Então tem alguns lápis de olhos aqui. Lápis e delineador. Então, ó. Delineador da Tango. Jumbo da NYX. Tem aqui outro delineador verde. Outro delineador. Então eu vou deixando tudo aqui, tá? Ó, lápis branco, delineador preto. Os delineadores eu deixo tudo aqui que são líquidos. E os que são em gel eu deixo lá naquela partezinha porque eles são diferentes. Então essa partezinha de cá eu não uso tanto, tá? Ela fica mais aqui. Aqui tem um Curvex. E nessa partezinha de cá são as máscaras de cílios. Então eu tenho máscara da Dylos, máscara da Tango. Deixa eu pegar aqui porque é um espaço pequenininho. Tem uma bem antiguinha aqui da Maybelline. Que ela ainda... Eu gosto dela que ela tá bem sequinha. Tem da Vult, roxa. Tem preta da Maybelline. Tem azul da Avon. Tem outra preta aqui da Volumier. Tem outra azul. Então eu deixo as máscaras assim que eu menos uso, eu deixo nesse cantinho aqui. Porque não tem tanta necessidade de ficar lá em cima. Quando eu quero, eu venho e pego elas aqui. Aqui tem o meu micropório. Pra poder fazer maquiagens pro contorninho ficar bem certinho. Então eu deixo o micropório aqui. E nessa partezinha de baixo aqui tem alguns potinhos escondidinhos assim, ó. Vazio. Pra se caso eu quiser colocar alguma coisa dentro. Estourar algum produto. Tem uns potinhos vazios aqui atrás. Então nessa primeira gavetinha é isso que eu tenho. Vamos pra segunda? Então meninas, nessa segunda gavetinha aqui, ela já tem menos coisas, tá? Porque tem coisa que eu vou tirando, depois eu coloco de novo. Nessa primeira partezinha aqui, eu deixo os meus cílios postiços. Tem duas esponjinhas aqui que eu hoje uso na hora de fazer maquiagem. Mas basicamente fica meus cílios. Então tem cílios da Macrylan, cílios da Impala, outro Macrylan. Tem da First Kiss. Tem alguns aqui da First Kiss. Tem outros assim bem baratinhos que eu vou deixando aqui também, ó. Tem da Fingers. Tem... deixa eu ver qual que é esse. Esse é da Beauty Ear. Tem da Max Fetter. Tem uns grandões aqui, tipo, se caso eu quiser fazer algumas maquiagens diferentes. Mas é tipo alguns cílios baratinhos mais, tá? Os que eu uso mais são desse lado aqui, que é da First Kiss, da Impala e da Macrylan. Nessa partezinha daqui de trás é uma outra caixinha. E eu deixo as paletinhas pequenininhas. Como paleta de sobrancelha. Deixo essa paletinha... Tudo que for paletinha pequenininha, eu deixo aqui, ó. Tem paletinha da Mac. Tem paletinha cremosa da Jasmine. Tem paletinha Natura. Avon. Tem mais duas aqui baratinhas. Tem essa da Alpha. Tem essa da Tango. Então, nessas paletinhas, assim, pequenininhas, eu deixo tudo nessa caixa que eu acho mais fácil na hora de pegar. Já nessa parte de cá, é onde eu deixo as minhas paletas, tá? Então, eu começo assim com... Eu deixo essas paletinhas menorzinhas em cima e as paletas grandes lá embaixo. Então, aqui em cima, eu tenho Naked. A caixinha dela tá aqui. Eu sempre gosto de guardar a caixinha. Tenho três das Vilãs, da Vult. Tem essas três aqui das Vilãs. Tem minha paletinha nova da Lorac. Tem essa da Fenza. Olha que bonitinha pro inverno. Ela é super bonita. Aqui tem algumas pequenininhas. Naked Basic. Impala. Tem essa da Vivai, que eu deixo na caixinha. E aqui começam minhas paletas grandes. Então, eu tenho... As que eu deixo aqui são essa grande da Dani. Que ela é bem bonitona assim, ó. Tem bastante cor, então eu deixo ela aqui. E deixo essa paleta grandona 3D também. Então, as grandes que eu deixo aqui são essas. As outras eu deixo lá na minha maleta. Que aí eu acho mais fácil e não pesa tanto também aqui. Ali no cantinho tem essas esponjinhas da Marchette. Tem um espelho. E tem aqui alguns cílios postiços também. Chineses. E por último, aqui atrás de tudo nessa caixinha, deixo algumas esponjinhas. Assim, ó. Que vem. Aí eu já deixo as esponjinhas aqui. E pincéis minis também, ó. Tem uns pincéisinhos minis lá. Porque são coisas que eu não uso tanto. Então eu deixo naquele cantinho. E as paletinhas ficando aqui, eu acho mais fácil de visualizar também. Porque eu gosto de... Essas aqui são as que eu mais gosto de usar. Por isso que eu já deixo aqui. E as pequenininhas deixo nesse canto de cá. Então, na segunda gaveta é isso que eu tenho, meninas. Eu só tenho duas gavetas nessa minha penteadeirinha. E nessa parte de baixo aqui, tenho essa sacola. Eu deixo bagunça mesmo. Então, ó. Deixo capa da Softbox. Tem algumas caixas. Tem secador de cabelo. Tem babyliss. Tem caixinha de luz que tem a garantia. Então aqui fica só bagunça. Por isso que eu já deixo aqui. E coloco ali pro fundo, tá? Então, a visão que a gente tem da minha penteadeira é essa aqui, olha. A cesta vem pra cá duas gavetinhas. E aqui em cima, essa partezinha, tá? Aí aqui em cima, um de tudo. Deixa eu abrir mais. Então aqui em cima fica a minha Softbox. Janela, meu copinho. E aqui na parte de baixo, olha. Eu deixo a minha maleta. E deixo uma bolsinha de sobrancelha. Tem aquela caixinha de luz ali também, ó. Que eu deixo ali por conta de... É, que ela tem a garantia da minha luz. Então eu já deixo ela ali. Não posso jogar fora. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho dentro da minha maleta, então. Fazendo! E aí E aí E ai E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma